O cano está conectado com essa linha de energia, certo? Se você puder destruir a sua raiva, isso deveria revertir a polaridade no médium de jogo e causar uma explosão crítica Fala aí galera, beleza, é só o Jack me dizer mais um vídeo aqui novamente com o Vanquish E é o seguinte, a gente está continuando aqui de onde a gente parou E, caraca, tem um monte desses bichitos, melhor, opa, melhor matar eles aqui, que a gente vai se ferrar, né? Ahn, caraca, minha mina estava travada ali Mas a gente tem que vir para cá, aparentemente Eu não sei se tem que matar os bichinhos ou não Que... sei lá Não parece Mas vamos ficar aqui E vamos matando eles, né? O cara é muito boa Deixa eu matar os bichinhos aqui de longe Ahn, nossa, que engraçado aqui o buraco na arma dele quando está... Quando você está de longe assim, não... Não mostra Bizarro Meio estranho Mas é o que os developers fazem, né? Para gastar menos memória e pensamento e tudo mais Caraca, ele está com isso aqui onde? Sei lá Deixa eu matar aqui de longe mesmo Que... é mais fácil, né? Os bichinhos não me enchem muito o saco aqui Não sei porque, na verdade, mas... Eu sei que... aconteceu isso, né? Deixa eu fazer isso aqui Beleza Opa Beleza não, né? Isso aí não tinha morrido Legal Ahn Deixa eu pegar essa life gun aqui Dar um upgrade Beleza A gente já está quase sem bala com essa daqui Mas não tem problema Caracolas Nossa, isso daqui vai ser meio treta Eu acho que... Eu acho que ele... O jogo não espera que você... Faça exatamente... Tudo isso daqui, mas... Eu vou matar todo mundo Beleza Já que deu para matar, né? Eu acho que ele... Esperava que... Que a gente... Que a gente pegasse... Ah, tem... Tem uma caixa, não tinha visto Que a gente esperasse... É... Esperasse, não Eu acho que o jogo esperava que a gente pegasse e fugisse Beleza Deixa eu ver quem é esse aqui Disc launcher, não Agora tem um aqui Vamos pegar ele aqui Opa Droga É... Caraca Droga O bicho está bem em cima, não vai dar certo Beleza Vou pegar o meu assalte E pegar uma emoção que eu nem tinha visto E... Beleza Vamos continuar aqui Ok Achei que ia ter uma cutscene ou alguma coisa assim Mas... Aparentemente não Ou sim Sei lá Esse jogo... Eu estou achando que essa parte aqui Como ele está mostrando muito a câmera e... E... Tendo... Umas partes assim mais... Vamos dizer cinemáticas Eu estou achando que isso daqui foi planejado antes Na real Parece que eles gastaram mais dinheiro Nessa parte aqui Do que... No resto do game Aqui no resto do game era assim tipo Você... Pegava e... Ia... Atirando nos bichinhos E boa E é isso aí E... Ganhou Parabéns E agora está meio... Meio que... Na verdade a gente está... Com um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo Então... Sei lá Acho que os caras planejaram antes Até pela... Questão do... É... Do dinheiro né Porque... Pô... Para você gastar mais dinheiro aqui É melhor planejar antes né Sei lá Aí umas cutscenes meio tipo... Diferentes Porque... Esse elevadorzinho não teria... É... No... No início do jogo ou coisa assim Não teria e não tinha né Na verdade É... Sei lá É... Minha... Minha visão pode estar completamente enganada Eu não duvido que eu esteja enganado inclusive Mas... Sei lá né Ah... Droga... Deixa eu fazer isso aqui Oh... Droga... Vai dar beleza Achei que ia demorar bem mais para conseguir matar ele Mas na verdade não Caraca não Um bilhão de bichinhos aqui Ah... Deixa eu ver aqui embaixo Deixa eu matar eles Eu gosto de matar os bichinhos Não sei se... Dá alguma coisa ou não mas... Vai que é né Não sei se eu vou matar todos na real Porque eu acho que eu não consigo mirar em todos aqui Eles também não... Não ajudam de vir para cá Vir para cá na verdade É... Tá Acho que não dá galera A música também aqui tá bem diferente Não sei se... Na minha imaginação né Mas... Acho que não cara Acho que na verdade não A gente tá fazendo o que aqui? Ah tá, chamou o elevador Vamos falar... A gente tá se mexendo? Acho que não né Mas... Não tava mesmo E aí... Beleza... Vamos subir aqui E... Ah... Esse é um inimigo Ok... Essa... Ou talvez os caras não... Ah... Não... Na verdade o que deve ter acontecido é eles projetaram isso aqui depois E tinha uma... Um planejamento de gastar uns x dinheiros aí E aí eles devem ter gastado bem menos na verdade E aí eles colocaram tudo isso aqui depois Porque... Meio estranho cara Porque tem umas coisas a mais Que daria para ter no início do game E não tem... Ah não... Bichinho chatinho de novo não Opa... Com licença bichinho chatinho Você não vai nem se... Não vai nem se formar aí não Deixa eu só... Beleza... Mas... Opa... Beleza... Caraca meu A gente matou ele antes dele... Dele se fazer bichinho chatinho Aí sim... A gente tá... Ó o pesão com essa... Com essa pistolita aí Foi bom eu ter dado um monte de upgrades nela né Deixei no máximo Porque... Cara... A pistola dá um dano absurdo nesses inimigos... Com armadura... Os inimigos que não tem armadura... São os normais né Você quer me tirar essa coisa, certo? Então o que eu faço? Bem... Ei... Eu não planejo que eu estou com essa coisa Isso é Prámo 6 Eu escutei as marinas E vou voltar para a transporte Nós precisamos do laser E agora Eu vou pegar você quando é feito Mas... Isso ajuda Então o que eu estava falando... Os inimigos normais... São normais né Então... Até pode dar muito dano mas... A realidade é que... A gente... Não precisa desse dano a mais Porque a gente já dá bastante dano neles Mas... Se eu fizer isso aqui assim... Tá Não faz nada Beleza Ahn... Aqui... Não... Ahn... Será que... Será que eu tenho que... Atrair algum inimigo para cá? Isso? Não sei na verdade Cara... Não tenho a menor noção do que eu tenho que fazer Deixa eu dar um ESC aqui Ahn... Energy Conduits Tá... A gente tem que desconectá-los Beleza Deixa eu matar aqui o bicho Caraca não Tomei um dano ali mas... Ok Como você desconecta um negócio que eu nem sei o que é Eu não sei o que é... Eu não sei o que tem que fazer direito Meu... Deve ser... Ahn... Caraca meu É bem na missão lá Eu que sou meio burro Ahn... Entendi Tá... A gente tem que destruir aqui E fazer isso aqui O mais rápido possível Para... Não ter outra nave no meio Beleza Legal Ô caramba Vamo lá... Vamo lá Caraca meu Essa parte aqui se chegar algum bicho vai ser uma sacanagem do caramba Boa 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 Legal Conseguimos quebrar ali Só que esse track diretamente é super quente Vai A gente tem que destruir aqui A gente tem que destruir aqui A gente tem que destruir aqui Come on! . 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 Próximo dia, senhor. Próximo dia, senhor.